Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar sobre recriação e lazer no contexto escolar. Sempre é bom enfatizar esse contexto escolar, porque não podemos fazer confusão com o lazer fora da escola. Porque acreditamos que o lazer fora da escola é fácil, é uma coisa natural. Agora, o professor dentro da escola estar com esse intuito, dentro do conteúdo programático, trabalhar o lazer é meio não difícil, mas requer certos momentos de reflexão, inclusive, porque o objetivo do lazer na escola é não trabalhar na grade, junto à grade do currículo, e sim fora dela, ou seja, no contraturno da escola, certo? Porque se você trabalhar o lazer na grade curricular, faltará tempo para os outros elementos da disciplina de educação física, certo? Nos outros conteúdos estruturantes da disciplina. Aí alguém vai me perguntar, professor, mas jogos e brincadeiras não é um conteúdo estruturante da disciplina? É, e é exatamente aí que eu quero chegar, né? De não pensar em recriação apenas como jogos e brincadeiras, porque recriação é o universo, né? Qual é o objetivo da recriação? É trazer o bem-estar para o ser humano, né? Então, o momento que você está lendo um livro, não sendo um livro, por exemplo, escolar, né? Dentro aí da matemática, das outras disciplinas, ou da própria educação física, por que não dizer, né? É, você está fazendo o lazer, certo? O momento que você, ah, professor, eu gosto de dormir. O lazer, a ocupação no tempo livre, se dormir te faz bem, não posso dizer que não seja o lazer, certo? Agora, não pode dormir muito, né? E daí, a ocupação desse tempo livre é usada, é exercida de uma maneira errada. E aí é que cabe a nós, professores de educação física, educar esses alunos, essas crianças, esses adolescentes, para um lazer com qualidade. Para a ocupação desse tempo livre com qualidade, certo? E aí que entra a função nossa na escola, certo? Nós faremos algumas atividades aqui que nós vamos separar, vocês notarão, conforme for o andamento das atividades, por faixa etária. Então, terá um momento que nós vamos trabalhar dança, direcionado aos anos iniciais. Terá um outro momento que nós vamos trabalhar a mesma dança, não a mesma dança, mas o elemento dança, o conteúdo dança, para os anos fundamentais, de sexta ao nono. E assim, sucessivamente, por ensino médio, e por que não dizer até para terceira idade, né? Ah, professor, terceira idade por quê? Eu posso muito bem desenvolver uma atividade na escola envolvendo os pais e os alunos, né? Os avós e os alunos, né? Por que não? Então, são esses elementos que você busca para trabalhar esse lazer na escola, ok? Entenderam aí? Dois pontos que vocês não podem esquecer. Que recriação não é apenas jogos e brincadeiras, é muito mais isso, é reduzir demais, demais a palavra recriação ou termo recriação, certo? E que esta recriação tem que estar dentro desse lazer, certo? Como forma de educação. Ou seja, educar para o lazer. Alguém tem alguma dúvida aí? Professor, e os jogos e brincadeiras que eu trabalho lá, durante a aula, lá na escola, é lazer? É lazer? Eu vou dizer que seria recriação. Por quê? Segundo a literatura, né? Até a Jufa Dumas e Edger falou que lazer o que é? É toda atividade que ocupe o teu tempo livre, que não seja essa atividade obrigatória, é dentro aí das questões, necessidades fisiológicas, necessidades sociais e tudo mais, né? Então, é todo aquele tempo que sobra para você ocupar o tempo, né? Disponível a fazer qualquer coisa, certo? Que não seja o seu trabalho. Mas também tem autores da nova contemporaneidade aí, dizendo coisas que nós vamos ter que estudar mais a fundo esse ano, que ele fala que o trabalho também pode ser lazer. Veja só a contradição aí. O trabalho também pode ser lazer. Por quê? Se você trabalhar com vontade, se aquele trabalho te fizer bem, né? Pode ser lazer. Certo? Por exemplo, um jogador de futebol, lógico que tem toda aquela questão de treinamento, aquelas regras a seguir, aquele cuidado com o corpo, né? Emerge algum sacrifício, né? Mas desde que ele faça isso alegre, né? Com satisfação, ele está trabalhando. Nós estamos assistindo no campo, nós estamos no lazer. Quem? A plateia está assistindo. Mas aquele que está jogando lá, está trabalhando. E é lazer. Né? Entendido? Entenderam a diferença? Só que essa discussão, ela já está emergindo, emergindo aí na academia, certo? No Encontro Nacional de Recriação e Lazer, já existe há muito tempo já, a confraria de lazer, que discutem esses elementos. Os cientistas estão trazendo. Veja bem que eu falei em cientistas. Não estou falando em pesquisadores, estou falando em cientistas. Porque já foi comprovado cientificamente que lazer é a prevenção para o mal do século. Qual é o mal do século? O estresse. Certo? Então, há muito tempo já, lazer deixou de ser apenas uma palavra qualquer, né? É rotineira nas nossas bocas, nas bocas das pessoas leigas. Não. Hoje em dia, você tem que falar lazer pensando na ciência, ainda mais nós na academia. Certo? Pensando no benefício dessa ciência. Certo? E nós agora, como futuros educadores, temos a obrigação de estar mais enterados ainda a esta ciência. Certo? Alguma dúvida? Não? Uma pergunta? Não. Então, nós iremos agora para um segundo momento, que é a nossa atividade prática, e vocês começarão a contextualizar esse momento que eu falei agora com a nossa prática lá. Ok? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto